Vamos agora para a nossa entrevista ao vivo, a primeira da noite, falar sobre fertilizantes. Olha, as indústrias brasileiras entregaram 38,3 milhões de toneladas de produtos até outubro. Esse volume é 13,9% superior ao do mesmo período de 2020. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no Agronoite Ricardo Tortorello. Ele é diretor executivo da Associação Nacional para Difusão de Adubos. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao Agronoite. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Tudo bem? Tudo ótimo, um prazer enorme estar com vocês, Daniela, com o telesportador do Agromais. Uma boa noite. Ricardo, então o que representa esse aumento de 13,9%? Isso significa que a produção nacional está em elevação significativa? Isso significa que o consumo nacional está forte. Apesar de um ano atípico, com muitas adversidades, nós vamos, 2021, nós tivemos uma safra boa. E eu diria que os nossos empresários e os nossos produtores rurais conseguiram se superar, porque não faltaram adversidades. Começamos o ano em pandemia e, mesmo assim, nós conseguimos fazer boas entregas de fertilizantes e produzir uma safra nacional que provavelmente vai ser recorde. Muito bem, Ricardo. A gente sabe que a gente vive um problema com relação aos fertilizantes no Brasil todo e, com relação à importação, os números aqui no Brasil são altos. Quase 85% do adubo que nós consumimos, que o produtor consome, esse número tende a diminuir com os investimentos que têm sido feitos aqui com relação aos fertilizantes nacionais? Pois é, a gente tem uma dependência, muita gente entende isso como alto e, num momento desse que o mundo está complicado, essa dependência nossa fica bastante exposta. Então, estão havendo no mundo diversas crises mundiais, não só a pandemia, crise econômica por consequência disso, paralisação dos portos, dificuldade de embarques de navio e, mais recentemente, as crises geopolíticas decorrentes de energia, de petróleo caro, de gás natural caro no mundo inteiro. Então, China, Rússia tomando medidas, o mundo inteiro está se readequando, tentando sair desse momento do pós-pandemia e cada um vivendo a sua realidade. Alguns países com inflação forte e tomando medidas muito fortes. A nossa dependência, como a gente produz muito pouco aqui do que a gente consome, a gente produz cerca de 15% de tudo que consome, essa dependência de 85% com dólar alto e o mundo inteiro demandando muito forte e a oferta de fertilizantes não conseguiu crescer na mesma velocidade, fez com que os preços de fertilizantes subissem muito ao longo do ano. Mesmo assim, nós conseguimos fazer boa entrega, o produtor comprou, plantou e nós estamos colhendo bem e ainda teve uma certa boa rentabilidade para o produtor rural até aqui e até agora. Muito bem, Ricardo. A gente sabe que o Mato Grosso é líder nas entregas de mercado. Quais são as outras localidades também que estão nessa lista importante de entrega de fertilizantes? Eu diria que depois do Mato Grosso, a gente tem algumas regiões que se destacam muito. Rio Grande do Sul sempre foi um grande polo e continua sendo. São Paulo, Paraná, Minas Gerais, o Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul também são players importantes. Hoje, de tudo que a gente entrega de fertilizantes, tem uma concentração muito forte em soja e soja e milho, que já representam mais de 25% do mercado hoje de consumo de fertilizantes. Então, é normalmente onde tem esse tipo de plantação. Soja e milho hoje lideram esse consumo. Muito bem, Ricardo. A gente iniciou nossa conversa falando com relação ao aumento de 13,9% da entrega de fertilizantes. Na sua opinião, é uma tendência, então, que o Brasil fique menos dependente lá de fora com relação ao fertilizante? Porque esse aumento é crescente, a gente percebe, de acordo com esses números que foram fornecidos para a gente. Nos últimos 20 anos, a gente produziu aqui dentro 35%, caiu para 30%, caiu para 25%, caiu para 20% e agora estamos em 15%. Então, é assim, a nossa dependência externa tem aumentado, sim, a cada ano. Nossa vontade é que o Brasil, e tem uma boa notícia, boa notícia que a gente tem, é que o Brasil e as autoridades governamentais estão atentas a esta dependência, estão conscientes dessa dependência e entendem essa dependência como desequilibrada hoje e procuram um equilíbrio melhor. O Brasil nunca vai ser autossuficiente. Nós nunca vamos conseguir produzir tudo o que precisamos para compor os insumos necessários para fazer fertilizante. Mas, a gente pode compor uma outra relação, uma menor dependência externa e aumentar a produção nacional. Este é o objetivo do que o governo está estudando e ultimando e promete entregar em leve chamado Plano Nacional de Fertilizantes. Nós temos expectativa que logo no início desse ano o governo anuncie o Plano Nacional de Fertilizantes, que vem exatamente com esse maior objetivo de facilitar e promover que a produção nacional aumente um pouco, de tal sorte a reduzir um pouco essa dependência externa. Muito bem, Ricardo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa noite para você. Prazer enorme. Sempre à disposição. Boa noite.